Bom dia, eu sou o Rangel Adênio falando de Feira de Santana na Bahia Esse vídeo aqui é para mostrar para vocês um lote recente que nós fizemos De sementes que estão no site do Rangel Adênio Viúva Negra com Caroline Passando aqui mostrando para vocês o resultado Plantas novas, desses cruzamentos Aí vocês podem me perguntar, poxa Rangel, as plantinhas estão todas novinhas Qual o segredo para elas florarem novinhas Essa aqui Rangel, nutrição total e genética Tanto a viúva negra flora bastante Quanto a Caroline Inclusive a Caroline perfumada E algumas dessas aqui são perfumadas Mostrando os caldex Para vocês verem que essa aqui caiu as flores Mas também é nessa mesma pegada de cor Nesse leque de cores Mas está dando muita trovoada aqui Mais uma Então aqui esse é o resultado Dos nossos cruzamentos Na época que a gente postou Olha aqui Olha a cor dessa planta Que caíram as que estavam abertas Estão abrindo novas Então aqui dá para vocês notarem Como é que está esse Leque de cores Dessas plantas Olha só O porte delas aqui Ok Corre lá No site do Rangel Adênio Que tem cruzamentos Especiais identificados Todos vão dar essas cores especiais Mas não Mas está saindo uma grande leva Com essas cores A gente plantou um lote grande E vai estar mostrando para vocês Mais resultados Eu quero trazer Um dado muito interessante Sobre Esses cruzamentos Entre a Caroline perfumada E a viúva negra Que todo mundo conhece É que Elas tem além das Das cores Que são oriundas Desse cruzamento E saem Esse leque de cores Que eu estou mostrando aqui Não vai sair nenhuma Nem a outra Nem a Caroline E a viúva negra Tá gente Mas Essas que eu estou mostrando aqui Amora Inclusive que foi O meu amigo e membro Claudemir Que batizou Perfumada Tá Então puxou da Caroline Essa aqui Amorfeus Perfumada Alice Perfumada Essa que ainda não tem nome Perfumada Também E a Nil Então Puxa Tanto a paleta de cores Né Em muitas dessas plantas Né São plantas novas Como eu já falei E Algumas delas Também puxaram A característica de cor Chegamos aqui no garden Né A Ju não teve paciência De esperar a flor abrir Não Ela viu os botões Tá aqui Mais três cores Cruzamentos da viúva negra Com Caroline Tá vendo Mais três aqui Mesmas características De cores Do doador E do receptor Mesmo lote Essa aqui também Queijo picou-lhe a mão e abriu Mas aqui Ela vai maturar ainda E vai abrir direitinho Né Queijo não esperou abrir aqui As mesmas características De cores Coisa linda Super satisfeito Super Esse aqui É o resultado De um outro lote Né De sementes Triple flamingo Com glamouros Esses aqui são os resultados Alguns resultados Desses cruzamentos Tá Olha só Essa aqui é a Lia A gente Identificou Dessa vez Olha só Esse também é o resultado Do triple flamingo Com glamouros Flora bastante Tá vendo Um lote mais antigo E essa aqui Tem o nome de Minha fofinha Cezinha